E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos sobrevoar aqui a rua Israel Pinheiro em Governador Valadares. Essa rua é muito conhecida aqui, né? A principal aqui que corta a cidade toda. Então a gente vai mostrar pra vocês aí um pouquinho aí como é que tá Israel Pinheiro agora, toda iluminada. Semáforos novos aí, né? Foi colocado. Só que eu não posso voar muito baixo devido a a cidade de noite e também a visibilidade. Vou tentar voar aqui um pouquinho mais alto pra gente conseguir pegar aí melhor e descer aí. Beleza, galera? Então já deixa seu like aí, ativa o sininho de notificação e você que não é inscrito, inscreva no canal e compartilha, galerinha. E escreve aí o que vocês acharam do vídeo aí, se vocês gostaram, entendeu? Vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Então vamos que vamos aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal